Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, gostaria de avisar os amigos que eu já estou com um WhatsApp, é o mesmo número, ok? Então, graças a Deus, já voltou a retornar. E gostaria de pedir duas coisas aí. Teve uma pessoa que fez o depósito, aí pôs conta corrente, voltou. E aí depois corrigiu com poupança, né? Como houve esse problema com o meu WhatsApp e com o micro, eu acabei perdendo o nome dessa pessoa. Então, até agora, quem fez o depósito de mestre foi o Janilson, né? O nosso enxadrista, né? Também fez um depósito de mestre aqui, cooperando com o canal. Essa pessoa que eu gostaria, se puder, me mandar novamente pelo WhatsApp, né? E eu vendo o nome, eu vou me lembrar, né? Que eu estou fazendo uma relação, né? Os mestres aí do canal, que estão colaborando com a gente. E hoje, novamente, teve um depósito de mestre na conta, né? Só que a pessoa não se manifestou. Eu peço que, por gentileza, se manifeste, né? Para que a gente possa fazer essa relação aí com os colaboradores do canal, ok? Bom, meus amigos, posto isto, vamos à posição aqui na tela. Hoje eu optei, ao invés de jogar ao vivo, com essa posição, porque o que eu vi aí é muito interessante. Eu estava assistindo essa partida e, como vocês sabem, essa é uma partida teórica, né? Era uma partida teórica que há muitos anos, é velha essa posição, né? Então, ela é jogada assim, olha. Vai, esse lance aqui, ele é fraco, tá? Que chama, é por isso que a gente chama domínio dia 5 à distância. Ele é fraco por quê? Porque joga lá, ó. E agora está ameaçando dar uma, dar outra e fazer dama, né? E se jogar aqui para as três, não adianta, porque quando dá lá, ó. E dá aqui, não vai tomar três para lá. Toma três para cá, sim, ó. E ganha, né? Aí é obrigado a jogar esse lance. E joga-se esse, né? Vai lá e vem, olha. É obrigado a fechar, né? Aqui, inclusive, já tem isso daqui, né? Então, que é interessante, que torna a partida bem interessante. É uma partida, assim, que fica, às vezes, bem difícil para as pretas, né? Então, seria o tal do domínio, né? Da casa à distância. Então, quando joga aqui, continua desenvolvendo lá, né? Novamente, pode-se jogar lá, olha. Esperando esse ataque, né? Que ele continua sendo fraco, né? Aí tem essa continuação aqui, ó. E parece agora que pode lá, mas esse lance aqui, ó. E esse lance deixa com determinadas debilidades, né? E agora, novamente, não pode atacar porque tem um golpe de novo, né? Então, joga, né? Eu gosto mais desse lance aqui. Por que esse? Porque quando joga lá, ó. Joga-se esse. Se atacar novamente, ó. Agora, se atacar aqui. Leva esse, ó. Toma duas e joga lá em dama, ó. E vai complicando, né? E é claro, não pode jogar esse daqui. Porque dá lá, ó. Dá lá, não pode tomar pra frente, né? Que toma três e ganha. Toma pra trás. Então, dá aqui. Opa. Aí joga, né? Aí dá lá. Tem que tomar pra trás. Aí deu. Tomou. Deu. E fim triste de amor, ó. Agora, não pode... Se sacrificar essa peça aqui, achando que vem, sacrifica a dama lá e ganha, ó. Final clássico também. Aí, se atacar, é só jogar aqui. E agora tá ameaçando ganhar do carreirão lá. Fim triste de amor. Então, quando chega nessa posição, a preta dá lá e entra aqui, ó. Mesmo se a preta, a branca trocar aqui, ó. Toma, 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 toma. Joga lá, ó. Não adianta aí que faz dama e mata a dama, né? E se a branca jogar pra cá, é só dar aqui, dar lá e dar as duas aqui, ó. Então, tudo isso é teórico, né? E se jogar pra cá, toma, toma, né? Dá pra trás e joga, ó. Se jogar lá, dá uma, toma duas, vai empatar. Se jogar pra frente, é só fazer a dama. É claro que não pode fechar aqui, troca lá, ó. Aí é só dar aqui e tá empate. Ok? É uma partida que ela é... É uma posição, né? É que ela é jogada. Então, inclusive, pode se jogar lá, né? E aí tem esse daqui, ó. E joga-se aqui, ó. E deve levar um empate, né? E se a branca jogar aqui, né? Aí tem várias opções, pode, inclusive, vir, né? Toma, toma. Aí, quando joga, joga lá, ó. E aí, vai seguir normal. A vida aqui segue. Aí, dá lá, ó. Tá? Não adianta dar e vir que... Que deve passar, às vezes, superior para as brancas, superior para as pretas. Eu estou mostrando isso rapidamente para vocês. É... Por exemplo, porque aqui você vai encontrar linhas aonde começa a sair da teoria, né? Você vai encontrar linhas, por exemplo. Você pode jogar lá e joga aqui, ó. Toma e toma, ó. Se fizer a dama lá, vai vir, tomou e fez dama, ó. Dificilmente vai ganhar isso, né? Então, veja, como era tudo teórico, o que que eu vi aqui? Veja, eu vi essa continuação aqui, olha. Joga. Continua com o domínio, né? Dia 5, né? Aí, a preta joga, a branca joga lá, olha. A preta ataca, achando que vai fazer isso, ó. E aí, joga lá. Quando joga para cá, joga lá e ameaçou das 3, ó. Dá e dá, né? E aí, a preta se sente bem. A preta se sente bem. E aí, ataca aqui, achando que vai defender lá, ó. Mas não, a preta, a branca pega e joga esse, ó. A branca joga esse. Aí, é obrigado a tomar duas. Toma duas lá, toma aqui em dama e faz dama lá, ó. Toma e toma as duas. E é claro que é fim triste de amor. Muito bem. Esse lance, então, seria uma novidade teórica? Não. Por que não? Veja, a primeira coisa que nós vamos contar é os tempos, quando vai dar um lance desse. Veja que a branca tem um tempo a mais que as pretas, e quando der o lance, vai ficar com dois lances, é, tempos a mais. Veja, quando você jogar aqui, a branca tem, olha, um tempo com mais dois, são três. Seis, nove, treze, dezenove tempos para as brancas. E as pretas tem um, três, cinco, oito, onze, dezessete. Então, o que que acontece? Quando jogar lá, que joga aqui, ó. É só jogar aqui. E a preta tá ganha. Por que? Vai tá uma posição fechada, e os lances das brancas vão acabar antes, né. Aí, a branca não pode jogar em D4, é obrigada a jogar lá. Quando joga aqui, que jogou, a preta só joga aqui e acabou. Agora, isso que eu quero mostrar pra vocês, fantástico o ganho aqui da preta, fantástico, fantástico. Dá duas, toma e toma, faz dama. É claro que não pode ir aqui, que é só jogar em H2 e ganha, né. Então, vai pra dama. Aí, lá, olha, faz a dama. Vem pra cá, ó, cercou a dama. Não, não pode jogar em G5, porque mata a dama, né. Então, joga pra cá. Aí, a preta joga esse, ó. Aí, a branca, é claro, não pode sair pra lá, ó. Né. Então, se jogar em E3, é claro que mata a dama aqui e ganha. Aí, joga aqui, olha. Joga em G5. Por quê? Agora, não pode dar que toma as duas, ó. Aí, a preta joga aqui, olha. Então, veja. Que lance dá de brancas aqui? Veja, que parece que não tem lance. Se a branca jogar aqui, e a preta fizer a dama, veja. Não adianta jogar esse, né. Que mata aqui, ó. Que mata aqui, ó. E é claro que aí é fim triste de amor. E a branca não pode jogar pra cá, porque come até aqui, ó. Aí, ele toma e mata a dama aqui, ó. Não pode jogar pra cá, porque toma até aqui, só. E é claro que é fim triste de amor. Então, veja. A branca não pode jogar com a dama aqui. A branca não pode jogar com a dama aqui. Porque quando fizer a dama lá, que ele jogar lá, ó, é só tomar até aqui, ó. Ele é obrigado a tomar duas, aí mata a dama. Então, vejam. Não pode se jogar esse daqui. Aí, vamos supor que jogue lá, ó. É só fazer dama aqui, ó. E agora, a branca não tem tempo. Se a branca esconder, der aqui, ó. Toma duas, tá vendo? Toma as duas, né. Então, veja. A branca não pode sair com a peça. Se sair lá, né. Se sair aqui. Deixa eu lembrar aqui. Ah, é. É só jogar aqui, olha. É só jogar esse e tá perdido. E tem até aqui um finalzinho bonitinho. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Muito bonitinho o final que tem aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Ah, é, é esse daqui, ó. A branca dá. E entra. Joga. Toma. Opa. Se jogar aqui, toma, toma duas e passa. A branca, a preta pode dar esse. Olha que bonitinho. Toma duas. Toma duas lá, ó. Vem e dá aquele final, ó. Então, aí, a branca só teria esse lance. Então, se fizer a dama, dá lá, ó. Então, a preta dá aqui e faz dama, ó. E agora tá em zumbi-zang, né? Não tem lance possível com as brancas. Perfeito? Então, brancas estaria perdido, né? Por que que eu mostrei tudo isso pra vocês? É o que eu falo sobre a evolução da teoria. Veja, a teoria dos tempos saiu muitos anos depois dessa posição. E naquela época já se sabia que o G3H4 era superior. Perfeito? Que o G3H4 era superior. Então, veja, quando eu falo na evolução da teoria, de você tentar quebrar a teoria, eu não tô desdenhando a teoria que existe. E sim, tentando ampliá-la, né? Porque, eu insisto, 99% da teoria que nós temos hoje advém dos russos, né? Então, vejam, esse lance, por exemplo, nesse caso aqui é perdido. Mas essa ideia, veja bem, essa ideia, ela não é perdida. Nada impede de nós termos mais peça no tabuleiro, né? De a gente ter mais peças no tabuleiro, né? Então, por exemplo, só um exemplo aqui, caracterizando. Vamos supor que tem mais uma peça lá e uma peça branca aqui. Então, quando jogar, que jogar, que jogou aqui, a preta entra achando que vai dar, porque agora, se fechar, o que aconteceu? Veja bem, eu pus uma peça na quarta fileira, então a preta aumentou quatro tempos, e uma aqui na segunda, um tempo, dois tempos, um dá três, agora quem tem mais tempo é a... São as brancas, né? Quem tem menos tempo. Então, veja, nada impede de você ir aqui, agora se fechar, a posição é outra, ó. A posição é totalmente outra. Então, joga, joga aqui, ó. E aí, joga-se cá, ó. Vai, né? E joga, e aí vai seguir a partida, né? Seguir a partida. Inclusive, pode-se jogar, por exemplo, algo assim, olha. Dando a peça, ou simplesmente, esse lance aqui, olha. Procurando a troca, né? Veja, pode estar ganho, pode estar ganho, mas é mais difícil. Então, vocês veem que com uma peça a mais, muda-se todo o esquema de jogo, né? Então, a ideia, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Que a ideia não é perdida. Veja. Essa ideia aqui, ela fica, ó. Na posição, ela é perdida, ela é ruim. Mas a ideia fica. E é essa ideia que aumenta a teoria do conhecimento. Agora, você só vai aumentar a teoria do conhecimento se você tiver conhecimento da teoria. Perfeito? Então, a grande briga é aumentar, ampliar essa teoria que nós temos. Então, aqui, toma as duas, toma as duas. Tomou e faz a dama lá, olha. E quando vem, ataca, né? Joga e joga lá, ó. No fim, ele vai ter que dar as duas e vai passar aquela para a dama e está ganhando. Ok, meus amigos? Então, é isso daí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.